Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardato Receitas. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita de arroz integral com lentilha. Para isso nós vamos precisar de duas xícaras de arroz integral e uma xícara de lentilha. Vou colocar aqui na primeira. É uma receita muito rapidinha, não é complicada, é fácil. Você não vai ficar perdendo muito tempo na cozinha. Vai ter um alimento bem nutritivo e rápido. E você pode guardar, guardar as porçãozinhas, congelar para você usar durante a semana, levar para o escritório, para o seu trabalho. Agora eu vou dar, pode misturar assim. Agora eu vou lavar aqui. Precisa escorrer tudo não, tá? Só dá uma lavadinha rápido, porque esses alimentos assim, eles já vêm até lavados. Algumas marcas já vêm lavados. Aqui tem dois litros e meio de água, tá? A água está fria, tá? Vou acender o fogo. Vou botar no fogo médio, eu não vou botar no fogo muito alto. Depois que começar a ferver, eu vou deixar por 20, 25 a 30 minutos, tá? Mais ou menos. Eu só vou colocar o sal depois. O arroz integral, você não pode colocar o sal antes, tá? E nem refogar. Você cozinha e depois você faz um temperinho à parte e vai temperar isso aqui. Ele vai cozinhar só na água, sem sal. Se você quiser botar uma folhinha de louro, você pode, tá? Vou deixar ele, quando ele começar a ferver, eu volto. Pronto, começou a ferver. Aí, de vez em quando, vem aqui e dá uma mexidinha. Fogo baixo, pode abaixar o fogo. Deixa cozinhando devagarinho. De 25 a 30 minutos, que vai levar mais ou menos agora, depois que começou a ferver. Meia tampa, não tanto a tudo. Deixa um pouquinho do ar saindo e deixa devagarinho. Já tem uns 15 minutos que o arroz tá fervendo. Eu fiz esse temperinho aqui, tá vendo? Uns tabletes de tempero. Aqui tem colágeno, caldo de legumes, tá? Tem um pouquinho de sal, tá? Um temperinho feito é caseiro, tá? Eu embrulhei na folha de bananeira. Eu fiz, pra embrulhar, em vez de ser em papel manteiga, eu preferi utilizar a folha de bananeira. Fica muito legal pra quem vende produtos orgânicos. Fica muito legal você utilizar essa forma de embalagem natural. Então, eu vou deixar pra vocês na descrição o vídeo desse temperinho caseiro, tá? Eu vou utilizar um tablete, tá? Pra colocar no arroz. Eu vou colocar agora aqui, ó. Ele tem sal. Vai mexendo que ele vai derreter, tá? Ele precisa do calor pra poder derreter. Vai mexendo aqui e ele vai dissolvendo com a água. Pronto. Já se passaram 25 e 25 deu pra cozinhar, tranquilo. O que eu faço com essa água? Vamos fazer o seguinte. A gente vai escorrer essa água. Porque o arroz integral, eu sempre escorro a água pra o arroz ficar bem soltinho, bem bonito. Eu dou uma escorrida na água, tá vendo? Ficou lindo. Tá muito saboroso. Agora eu vou passar pra aqui, escorrer mais um pouquinho. Vou deixar aqui escorrendo um pouquinho. Esse caldo você não joga fora. Esse caldo é rico por causa do arroz integral e da lentilha. Eu vou guardar nessa garrafa aqui. Você pode usar um ensopado na sopa. Pode guardar na geladeira. Deixar lá na geladeira. Depois de frio, pode botar até em sacolé e congelar. Deixar congelado o caldinho. Aí tu vai fazer um sopadinho, tu pega o caldinho e coloca. Em vez de água, você coloca o caldo da lentilha. Porque se fosse cru, se você tivesse colocado de molho a lentilha, tu podia usar pra plantar, pra enraizar a sua planta. É um ótimo enraizador. Então, mas quando você ferve, você não pode utilizar pra essa função. Pode utilizar de novo na culinária. Não tem muito sal, tá? Se você quiser colocar mais sal, você pode colocar. Mas aqui tá com bem pouquinho sal, tá muito suave. Porque eu vou comer ele com o ensopadinho. Eu vou usar o próprio caldo com o ensopadinho, tá? Vamos voltar aqui. Vou colocar aqui. Show de bola pra quem trabalha com comida. É complexo aqui. Eu vou te dizer, se você não tiver carne pra comer, rico em ferro. Ai, tem tantas funções a lentilha. E quando você une a lentilha com um arroz integral, nossa, não sabe o benefício que você vai trazer pra sua saúde. Então, tá aqui uma receita rápida, prática. Hoje, a mulher tá muito ocupada. Ela nem se a dona da sua casa, ela é empresária, ela trabalha fora. Às vezes, ela trabalha fora, é empresária e é dona da casa. Então, tem muitas funções pra ela fazer. Então, a cozinha tem que ser uma coisa mais prática. Eu achei isso aqui muito bem nutritivo e prático. Então, essa receita de hoje pra vocês, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. Acione o sininho pra receber sempre notificação quando eu postar um vídeo novo, tá? E se inscreva no canal. Um beijão, um bom apetite e até a próxima.